Acaba de viralizar aí em alguns canais do YouTube e redes sociais um trailer da entrevista de ninguém menos O Mendigo com Ricardo Caiafa E pelo que tudo indica, ele está triste, arrependido Rapaz, será mesmo? É exatamente isso e outras coisitas a mais que vamos abordar nesse conteúdo Salve, salve rapaziada Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano E sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho de todos por este que vos fala O caso do Mendigo está tomando uma proporção tão gigantesca Que nós vemos aí que muitas pessoas do meio político Estão aí dando uma certa atenção a este caso Bom, nós vimos aí que também, além de políticos darem a atenção ao devido caso Nós, criadores de conteúdo, que procuramos dar aquela cavucada Como diz a pastora Nadir, em caso semelhante a esse Descobrimos alguns pontos e entramos a fundo em tudo isso Bom, independente dos podres que vazaram, processo E algumas coisitas que ainda não demos uma mergulhada Tem uma coisa que está, além de viralizando, chamando a atenção A entrevista dele com ninguém menos Ricardo Caiafa Bom, nós vamos dar uma leve conferida aqui Como que foi aí essa entrevista Vamos analisar aqui alguns detalhes E depois a gente volta para comentar E se você gosta de conteúdo como este Onde traz os bastidores do meio gospel e sobrenatural Não se esqueça do like maroto Opinião, lógico E o sininho badalado Confere se está tudo aí Ah, compartilhou já o vídeo? Não se esqueça desse detalhe E você que fala Esse caso não é do meio religioso? Bom, nós vamos relembrar alguns detalhes aí depois BBT, põe na tela A gente vê aí qual que é o vídeo Isso Mas deixa pequenininho Deixa pequenininho Se não, já está ligado Eu ia fazer o react do outro jeito Dava a hora do manto Mas se eu fizesse daquele jeito Eu achei mais pertinente assim, né? Então, dá aquela rotu piada Para nós ver aí O que é que está rolando nesse trailer Edvaldo, eu sou pai Sou esposo Sou pai de uma menina E fiquei muito ofendido com o que aconteceu Principalmente pela minha filha Então, as mulheres do Brasil De uma forma geral Ficaram muito ofendidas Com a forma como você falou O que você tem para falar sobre isso hoje? Eu fui muito mal Mas é uma coisa que está feita E espero não ser subjudado aí Pela incapacidade de raciocinar Incapacidade de raciocinar Bom, vamos lá A alguns detalhes interessantes nisso daqui Bom, antes de tudo Eu fico surpreso Que alguns políticos decidiram entrar nesse caso E o empresário E também Deixa eu puxar aqui Vamos olhar aqui no LinkedIn Os cargos A ocupação de Ricardo Caiafa Secretário Executivo Da Câmara Legislativa Do Distrito Federal Ele é um empresário E secretário executivo Então, além dessas funções A gente fica surpreso Que eles tenham dado esta atenção Vimos que recentemente A bancada feminina Também deu uma atenção ao caso E emitiu uma nota de repúdio Depois nós vamos ver aí A entrevista na íntegra O que vai ser dito O que não vai ser dito Enfim Mas, alguns pontos aqui A gente precisa dar uma leve analisada Primeiro Ele fala que está surpreso Que ele é um pai de família Esposo Tem esposa Tem filha Não tolera esse tipo de coisa A imagem da mulher ser, né Rasgada dessa forma Em meio a todo o Brasil Bom, apesar dos pesares Nós vemos que mesmo ele discordando aí Desse ponto O mendigo, né Não sei se atuando ou não Começa ali A dramatizar a situação Falando que ele Está muito Arrependido do que aconteceu Que ele está triste Aquela coisa toda Bom, a imagem foi muito bem editada Muito bem colocada E o trecho é perfeito Para chamar a atenção Mas eu preciso relembrar um detalhe Notaram que Depois que a casa caiu Trouxemos o processo Ele agora está aparecendo De outra forma Trazendo com outra imagem Além disso Viralizaram alguns outros vídeos dele Onde ele estava indo Reencontrar sua família Onde ele estava Enfim Depois eu volto Com um outro vídeo Mostrando isso daí E comentando um pouquinho mais Sobre esses detalhes Mas o ponto principal A cereja do bolo Desse conteúdo É o fato de que Ele está tentando aí Desligar da imagem Aproveitar agora Que a casa caiu E que nós lemos alguns processos E notaram que ele citou Que não era Ele deixou subentendido Que não é responsável Por suas palavras Estranho, né? Você não acha estranho isso daí? Em um dos processos Que nós lemos Aliás Dois Consta que uma senhora A dona Dalva Estava lutando na justiça Para responder por ele Estamos aqui no portal Jus Brasil Vocês estão vendo aí, né? O portal Jus Brasil Põe um pouquinho Põe ali embaixo Isso Olha aqui Nome Givaldo Alves de Souza O Jus Brasil encontrou 105 processos De Givaldo Alves de Souza Nos diários oficiais A maioria é do Tribunal de Justiça de São Paulo Seguido por outros tribunais, né? Nesses processos Tem transportadora Relacionada aqui Aliás Duas transportadoras Uma transportadora de carga E uma outra com outro nome Tribunal de origem Olha só, né? Você está vendo aqui A comarca de Juazeiro O assunto Lesão corporal Decorrente de Violência doméstica Ou seja O camarada é machão com mulher Ah, com mulher ele é machão Ele é o bonzão Aí é o cara Quando é com mulher O camarada ele consegue ser o bambambã Aí quando catou o personal E tome bolacha no pé do ouvido Aí sai Com mulher ele é macho, né? Ele é bonzão Ele é o cara Aí depois ele fica se fazendo De vítima da sociedade E o pior Medida protetiva de urgência Lei Maria da PEM É da área criminal, né? Aqui a questão do processo Vamos lá Polo passivo Givaldo Alves de Souza Tem outras partes aqui Representantes, né? E vai por mim Vou utilizar isso agora Para limpar o lado dele Assim como o testemunho Melhor dizendo O depoimento da Sandra Foi invalidado pelo atestado Que ela tem Que a torna incapaz Tudo o que está sendo dito por ele Também vai ser invalidado Por ele ser incapaz Escuta o que eu estou falando Já já aparece isso Depois vão pegar o incapaz E vão colocar ele Em um status de garoto propaganda Vão chamar a atenção Muitas pessoas E além de lojas Comércios E tantos lugares Utilizarem a sua imagem Alguns políticos Já vão dar uma atenção a mais Ele está se polindo No seu falar Está sendo muito bem assessorado Está sendo muito bem instruído E toda a situação vai mudar, né? Que coisa, hein, meu nome? Que coisa Quem imaginaria Que teria um desfeche Desse tamanho, né? Bom Agora vamos aguardar aí Sair a entrevista E depois a gente volta aí Com um react Exclusivo sobre esse conteúdo Mas comenta aí A sua opinião O que você acha disso daí? Será que o mendigo Realmente está arrependido? Ou ele só está sendo assessorado? Mais uma vez agradeço A atenção e o carinho de todos Por este que vos fala Um forte abraço do baixinho E até um próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho